E aí gente fala, fala Dá like no canal do papai Quer tomar música aí Andra? Ah, parabéns, parabéns, parabéns Ei, parabéns, parabéns, parabéns Ei, eu te amo Tô esmagando a garota Salve família Salve família Família, salve Ai, para com essas graças Salve família, a Lívia foi embora Tchau Lívia Fala tchau família Eu cansei de ser estrela hoje Não